Olha, menina Mostra o seu pensamento Dentro dessa cabeça eu sei Que tem um universo Sinta, menina Tudo que eu ofereço Uma canção bonita E o meu amor sincero Não prometo E nem peço nada mais Quero é ter você comigo Seu sorriso Nosso amor E nossa paz Serei seu melhor amigo Eu serei seu melhor amigo Venha, menina Vamos viver um sonho Eu quero seu sorriso Brilhando o tempo todo Você é linda Como uma flor do campo Minha menina Eu te amo Não prometo E nem peço nada mais Quero é ter você comigo Seu sorriso Seu sorriso Nosso amor E nossa paz Serei seu melhor amigo Serei seu melhor amigo Serei seu melhor amigo Serei seu melhor amigo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL